Meu nome é Viviane Aragão, congrego aqui na IBA desde agosto de 2021. Eu conheci o livro Jornada 365 através dos cultos onde o pastor falava da importância de se fazer um devocional. Esse livro, no ano de 2022, ele foi muito importante. Eu consegui ver o que Deus tem preparado para cada um de nós no dia a dia através desse devocional. Através do pastor Josué Valandro, para nossas vidas, cada dia que eu lia, cada página ali, era Deus falando ao meu coração diretamente de conformidade com o que eu estava vivendo, a cada dia. Ele foi, assim, de suma importância para a minha vida, especialmente. O Jornada 365 foi muito importante na minha vida em 2022. Em 2023, eu indico que as pessoas comprem o Maratona 365 porque ele vai ser transformador na vida de cada pessoa e Deus vai falar profundamente ao coração de cada um através desse livro.